Música Henrique Luiz Correcher Camisa no meu 12 do Inter BATEU GOOOOOO Don't think I'll be fighting Correcher solta pro Daniel BATEU Uma bomba Tem o Pedro por dentro A bola sobra ali com o Camisa no meu 36 O Arthur Com o Daniel Bola de novo com o Inter O Inter pressiona Samuel Pisa, tenta o giro Lindo, lindamente BATEU Pra fora Corta de carrinho Sobrou de novo No meio Pro Correcher De perna esquerda Abriu o Samuel Tem mais atrás do Daniel Ele finaliza bem Daniel BATEU Pra fora Briga ali o Dieguinho Lá vem a flecha Dieguinho Acelerou Pelo lado direito Vem Dieguinho Pisa na bola Pra cima do Alexandre Levou pro fundo Dieguinho Bateu pra dentro Da área Defendeu o goleiro Desagradando as duas comissões Lucas Tenta o giro Lindo da bola Acelerou o Edson Vai saindo na cara do gol Edson Vai bater Bateu Defendeu Miguel Pela bola Bate ali Numa flecha Sobrou Com o Edson Tem no lado dele o Dieguinho Edson Bateu Gol Gol Pela pro Inter Just wanna be great Yeah Just wanna be great Yeah I just wanna be great Yeah I just wanna be great Não foi nada, segue o jogo Vai sobrar com a flecha Dieguinho pra matar o jogo Dieguinho contra o Miguel Soltou o curtinho Corre, cheira a bola Passa lá, mas não posso